Boa tarde, meninos do sétimo ano. Esse vídeo eu vou dedicar para a Francieira. Vamos lá? Que número devemos somar a menos 7 terços para obter resultado igual a 1? Então, vou montar a equação. Que número, ou seja, um x, que eu tenho que somar a menos 7 terços para obter resultado igual a 1? Então, um número somando a menos 7 terços que tem que dar 1. Como é que nós podemos fazer essa equação? Deu fração? Vamos direto no MMC. No caso aqui, esses dois termos aqui estão sem denominador, ou seja, é 1. Então, MMC de 3 e 1 vai ser 3. Então, vamos lá. Lembrando que nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Então, ó, 3 dividido por 3, 1, vezes menos 7, menos 7, mais 3 dividido por 1, 3, vezes x, 3x, igual 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. Tirei o MMC? Esqueço dele. Tchau, cai fora. Vou ficar agora com o que sobrou da nossa equação. Sobrou menos 7, mais 3x, igual a 3. Então, vamos lá. Primeiro, o membro só pode ficar números com x. Segundo membro, números sem x. Então, o 3x está no lugar certo. Mais 3x, não precisa repetir esse mais. E esse 3 também está no lugar certo. Ele está depois do igual. Só esse 7, que não tem x, ele deveria estar depois do igual. Como ele está aqui com o sinal de menos, ele vai para cá com o sinal de mais. Então, 3 mais 7. Então, nós temos 3x igual a 10. Para finalizar a nossa conta, basta dividir por 3. Sempre a gente divide pelo número que está grudado no x. Cancela, vai ficar só x. E aqui, x igual a não dá para dividir 10 por 3. Fica assim mesmo. Então, nossa resposta, que número que eu vou somar com menos 7 terços para obter 1? 10 terços. Essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.